Olá pessoal, mais uma vez, bem-vindos todos aqui ao canal Aberta Ponto. Nós estamos aqui hoje para falar de dicas, de técnicas para execução de notas rápidas quando essas notas são repetidas. Nós temos na música notas como as fusas e as semifusas que podem ocorrer até 64 vezes no mesmo compasso, dependendo da música. Uma das músicas tradicionais aqui no Sul, na qual nós temos notas rápidas, chama-se O Sem Vergonha, o shot O Sem Vergonha, de autoria de Romir Pinheiro e Edson Dutra. Tem essa passagem. Para estudar detalhado rápido para essa passagem, nós vamos propor algumas técnicas. O primeiro exercício que nós vamos propor, você pode fazer com o dedilhado 3, 2, 3. Dedo 3, dedo médio, dedo 2, indicador. Você pode começar o exercício de forma lenta e aumentar gradativamente a velocidade. Com essa técnica, você também pode tocar notas diferentes. O próximo dedilhado que nós recomendamos é o dedilhado 4, 3, 2. 4, dedo anular. 3, dedo médio. 2, dedo indicador. A ordem do dedilhado é 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2. Sempre nessa ordem. Você pode começar o exercício de forma lenta. E aumentar gradativamente a velocidade. Com essa técnica, você também pode executar notas diferentes. Bom estudo a todos e até a próxima! 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 Obrigado.